Eu saio de casa para dar o meu melhor todos os dias e quando eu não consigo, às vezes porque foge do nosso controle, porque a gente não tem total controle sobre a vida, né, não consegue ter, eu fico um pouco frustrada, eu fico triste, eu chego em casa, eu choro, eu tenho que ter alguém para desabafar, mas no outro dia tudo de volta, né, tudo para fazer sempre o melhor. Meus filhos já sabem disso, meu marido também, então já está todo mundo é meu psicólogo em casa. Todos os dias tem uma história, todo dia. Chegou uma mãe com uma criança de 4 anos que precisava fazer uma cirurgia do coração e aqui em Ponta Grossa até pouco tempo se fazia essa cirurgia só aberta, né, e a gente tem um médico aqui que agora faz por via endovascular, que sem precisar ter que abrir, pôr dreno de tórax, tudo aquele sofrimento de uma UTI. E aí essa criança, quando eu contei para a mãe que a criança estava bem, que não precisava de dreno, que não precisava de nada e o doutor disse que no outro dia ele ia para casa, ela começou a chorar tanto, tanto, e eu comecei a chorar junto com ela, porque eu também sou mãe, e a gente não quer ver os nossos filhos sofrendo, né. Então, é muita história mesmo, mas desse menino assim, de ver a alegria que aquela mãe sentiu de saber que o filho dela não ia ficar mais que um dia no hospital, mesmo depois de fazer uma cirurgia do coração, sabe. Foi uma coisa que me marcou muito, foi assim, não, eu estou na profissão certa mesmo. A enfermagem na minha vida, além de ser o meu meio de vida, no sentido de que é o que sustenta a minha família, que me traz tudo o que eu conquistei até hoje, ela é... ai, é difícil falar. É uma coisa que eu acho que a gente nasce com isso, sabe. É uma coisa que parece que você nasce predestinada a cuidar das pessoas. Difícil falar, mas a gente faz esse sacrifício de ficar menos tempo com a nossa família para estar ajudando as outras pessoas. A gente se coloca muito no lugar do outro. Eu falo, a partir do momento que você deixar de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor, a angústia, a alegria da família, do paciente, você está na profissão errada. Porque a nossa profissão é, a nossa dedicação é para o melhor, é para o bem-estar. E o bem-estar, às vezes, só um sorriso já é o bem-estar, sabia. Às vezes, o paciente só quer um sorriso, você já está fazendo bem. A gente se coloca no lugar do outro, sabe.